No Brasil, mais da metade dos microempreendedores individuais não entregaram a Declaração Anual do Simples, o que pode comprometer a vida das empresas. Todo microempreendedor é obrigado a declarar o Imposto de Renda e, junto a isso, fornecer a Declaração Anual do Simples Nacional. O prazo estabelecido pela Receita Federal terminou em 31 de maio. E, no Brasil, mais de 7 milhões de microempreendedores perderam essa data. Apesar disso, o Rio Grande do Norte ocupa uma posição regular entre os estados com mais declarações enviadas. E que débitos seriam esses? São débitos relacionados à declaração, que a gente acabou o prazo agora, dia 31 de maio, ou débitos relacionados à ausência do pagamento do boleto. E o cenário do Rio Grande do Norte é um dos menos piores. A gente ocupa a posição 19, então a gente está lá embaixo, a gente tem um dos índices mais baixos de inadimplência, que é cerca de 38%. Agora, o contribuinte que perdeu o prazo terá que pagar multa. E, se não correr para regularizar a situação, é possível sofrer prejuízos ainda maiores. E, primeiro, o que vem é a questão de multa. Quem não entregou a declaração no prazo, que foi até dia 31 de maio, a partir de agora, quando for fazer, vai ter que pagar multa. E precisa fazer necessário, porque o CNPJ fica inadimplente. Ele pode ficar inapto e o MEI não conseguir fazer operações junto do seu CNPJ. Além disso, para aquele MEI que não está conseguindo fazer o pagamento, que não está fazendo o pagamento de boleto, ele pode vir a ser excluído do Simples Nacional. Isso traz implicações importantes, porque se uma vez excluído do Simples Nacional, para ele manter e vir e voltar a regularizar, é muito mais caro, é muito mais complicado, muito mais cheio de burocracia. Analista técnica do SEBRAE, Rafaela Rodrigues, diz que para orientar os contribuintes atrasados, o SEBRAE vem oferecendo assessoria de perto. Basta comparecer a uma das unidades do órgão. Aqui no SEBRAE, a gente disponibiliza todo o suporte, para que o MEI consiga se regularizar novamente. Então, a gente tem toda uma equipe aqui disponível, que fica das 7h30, onde a gente verifica a situação do cliente, verifica qual é a real situação dele, e a gente dá toda a orientação e faz os serviços aqui também. Tchau, tchau.